É esse final de semana que a Frente Fria chegou aqui no estado de São Paulo, na nossa região, provocou bastante vento novamente, né, e sigam na casa dos 45, 46 quilômetros por hora no final de semana. E a chuva acumulada de ontem, né, chegou a 19 milímetros na Bela Vista, um volume considerável, mas não o suficiente para resolver os problemas das faltas de água no município e região, que ainda tem que resolver bastante para hoje. A Frente Fria está sob o estado de São Paulo, mantém o tempo instável, né, com nebulosidade. Agora de manhã e à tarde, há possibilidade de chuva aqui para a nossa região novamente, Carla. Ah, então a previsão ainda é de mais chuvas. A previsão de mais chuvas, entre hoje e amanhã, ainda há para a previsão de chuva, depois dá uma paradinha no final de semana que vem, né, no próximo ano do dia 8, né, a festa do feriado, temos previsão de chuva novamente, Carla. O Ligo, inclusive, na sexta-feira, houve um alerta do IMET sobre a previsão de chuvas fortes, fortes ventos, também até possibilidade de granizo no estado de São Paulo. Isso acabou acontecendo em outras regiões do estado, né, não veio aqui para a nossa região. Houve até, enfim, em outras regiões do estado, até próximo a nós, não caiu na cidade, né, porque essas chuvas de granizo são sempre bem localizadas, são pequenas células, né. Então pode ser que aqui na zona rural, que eu acompanho a imagem de radar do IPMS de Bauru, então a gente consegue detectar quais as células propensas para granizo, né. Então teve próximo aqui e isso teve bastante causa, mais para a região de Ribeirão Preto, Barreto, teve bastante chuvas mais fortes do que aqui, Carla. Essa instabilidade, ela prossegue ao longo da semana? Ela prossegue até amanhã, como eu falei, na quarta, quinta-feira dá uma diminuída e na sexta-feira volta de novo a chuva para a nossa região. Tá certo, então, Borigo, muito obrigada pelas informações, tenha um bom dia e um bom trabalho. A vocês também, um bom dia e um bom trabalho, um abraço a todos e uma ótima semana. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC